O blues é um gênero musical que surgiu lá na década de 1890 nos Estados Unidos. Tá, mas esse vídeo não vai ser uma aula de como se deve tocar um blues, mesmo porque isso depende do estilo escolhido, dos instrumentos musicais envolvidos e se é importante mesmo a tal sonoridade do terceiro grau indefinido em suas melodias. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias de blues com acompanhamento básico. E depois gostaria que você escrevesse nos comentários qual das três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. O que vocês vão ver aqui é uma sequência de três melodias que você mais gostou. E aí